Olá pessoal, sou o professor Ivanir, para quem não me conhece ainda, vou trabalhar com vocês, matemática, nós vamos mexer um pouquinho com a matemática de concurso que cai, não só no TJ, mas cai em todos os concursos. Aquilo que você vira e mexe e vê uma questão, está lá uma questãozinha desse assunto. Você faz provas bancárias, faz provas de analista, sempre está lá. Faz prova do TJ, está tudo lá, sempre a questãozinha. Sempre uma questãozinha do quê? De porcentagem. Você sempre vai precisar e está lá, questãozinha de porcentagem. Certo, João Paulo? Tem muito porcentagem. Com certeza. Além de ter porcentagem na prova de matemática, você vai encontrar porcentagem também na prova de informática. Isso que é o maior absurdo. Por quê? Às vezes você tem uma prova que nem tem matemática e tem questão de matemática dentro da questão de informática. E isso acaba complicando, onde? Em questões extremamente básicas da matemática. Nós vamos estar revendo isso também aí quando entrarmos na parte da informática. Por hora, vamos deixar o Ivanir aí trabalhar com a parte dele em relação à matemática. Beleza. Até depois. Pessoal, nós vamos começar com a parte de cálculo de porcentagem, a parte simples. A ideia é básica. Você, como estudante, viu porcentagem desde lá, molequinho, desde que você era novo. Você começou com aquelas histórias que pedia assim, para calcular a porcentagem de um número. Você deve ter aí no seu material para acompanhar. Eu coloquei no material, está aí certinho para você ver. Beleza? Está lá o primeiro exercício, diz assim. Como é que você vai calcular 40% de 720? Claro, você fazia exercício como foi na minha época. Na minha época, começava na letra A e até a letra Z. Nas alternativas, ia colocar tantos porcento de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto. E fazia só isso. Não tinha nem enunciado tinha. Como é que você fazia? Ora, dependendo da série que você estudava, você fazia de uma maneira diferente. Quando você tem o número cujo qual você quer achar a porcentagem, é a forma mais fácil de achar. Existem três maneiras de você fazer e todas as três chegam no resultado fácil, fácil. Primeira maneira é o quê? O que significa 40%? É 40 por 100. Então, se eu quero saber 40%, eu vou fazer 40 por 100 vezes quem? Vezes 720. Tranquilo. 40 vezes 720, dividido por 100. Pronto. Você acha a porcentagem. E a forma mais fácil ainda aqui é porque se tem zero na parte de cima e zero na parte de baixo, você pode simplificar. Você vai poder cortar um zero com zero, vai poder cortar outro zero com outro zero. Na prática, ficou o quê? 4 vezes 72. Quanto que é 4 vezes 2? 8. 4 vezes 7? 28. Quer dizer, 40% de 720 é 288. Claro, você foi estudando um pouco mais. Quando você chegou na sexta série, agora é sétimo ano, mas na sua época era sexta série. Na minha época era sexta série. Aí você tinha um probleminha já. Já não vinha mais só escrito assim, calcule 40% de 720. Dizia que uma pessoa foi comprar um produto que custava 720 reais, conseguiu 40% de desconto. Quantos reais conseguiu de desconto? Na prática, não era achar os mesmos 40%. Era. Só que você montava por regra de três. Você colocava lá, os 720, que era o preço, corresponde a 100%. E você queria saber quanto que era? 40%. E aí, aqui, você colocava o quê? X. Chegava nesse ponto, você ia fazer o quê? Multiplicar cruzado. Fazia a multiplicação cruzada. Ao multiplicar cruzado aqui, você ficava com 100x é igual a 720 vezes 40. O que você fazia com esse 100 que está multiplicando? Passava para o outro lado dividindo. X era igual a 720 vezes 40, dividido por 100. De novo, cortava 0 com 0, 0 com 0. Por coincidência, sim, você está fazendo a mesma conta. A única diferença é que você fez uma firula para chegar na conta. Quanto que dá 72 vezes 4? 288. Claro, não acabou aí. Quando você chegou na oitava série, nono ano agora, você começou a usar calculadora. O professor liberou para você fazer com calculadora. E aí, tinha uma tecla na calculadora que você apertava lá, 40%. E aí, se você repara a calculadora, quando você aperta a tecla 40%, ela transforma o 40 em 0,4. Por quê? Porque 40% é 0,4. Então, quando você chegou lá na oitava série, para achar 40% de 720, você fazia 720 vezes 0,4. Por quê? Você usava a forma decimal do número. Aonde você usa a fórmula decimal? Quando você trabalha com juros. Você trabalha com juros simples, juros compostos, você usa a forma decimal da taxa. Você não usa a forma de fração. Por quê? Porque você precisa fazer o cálculo dessa maneira. Porque você tem potência, tem umas multiplicações em que usar na forma decimal torna tudo mais fácil. Por isso, tem essa forma também. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 28. Quantas casas depois da vírgula? Uma. O mesmo 288. Qual delas é a melhor maneira? Lembrando, aqui. Aqui você só consegue achar a porcentagem se ele te der de qual valor você está calculando a porcentagem. Só. Não existe outra forma. Só dessa maneira. Aqui, regra de 3. Você resolve qualquer porcentagem. Qualquer uma. Não tem erro. Aqui, decimal. Você vai usar quando usar fórmulas de juros. Juros e montantes. Aí você vai usar na forma decimal. Qual me interessa agora? Eu quero começar a minha aula falando sempre sobre regra de 3. Nós vamos usar sempre regrinha de 3 para resolver. Por quê? Porque nem sempre eu sei sobre quem eu estou calculando a porcentagem. Quando eu não sei sobre quem é a porcentagem, eu preciso fazer por regra de 3. Tem aí no seu material alguns exemplos que eu adicionei aí para você fazer. Primeira coisa que você tem que lembrar. Se eu vou resolver por regra de 3, uma coisa primordial. Sempre saber quem é meu 100%. Comecei com o exercício clássico. O primeiro que está aí, muito simples. Mostrando a ideia básica de como achar o 100%. Que é a ideia que quase ninguém erra. Quando o exercício está igual a esse primeiro, quase todo mundo acerta. Por quê? É a forma mais básica. Se você acompanhar lá, está dizendo assim. O salário de um funcionário de 1.200 reais será reajustado em 25%. Qual o novo salário do funcionário? Ora, ele deu o salário do funcionário que é 1.200. E esse salário será reajustado. Então, ele informou sobre quem eu vou calcular a porcentagem. Posso fazer de qualquer uma das 3 maneiras. Eu vou mostrar por regra de 3. 1.200 é o salário do cara. Esse 1.200 é meu 100%. Será reajustado em quantos porcento? 25%. Quer dizer, eu posso calcular aqui 25% e depois fazer uma conta de mais. Ou sair direto e chegar no 125%. Por quê? Se ele vai ser reajustado em 25%, ele vai ficar 25% maior. Então, ele é o antigo mais 25%. Joga 125, sai no resultado direto. E aí, o que eu faço aqui? Ora, a regrinha de 3, você multiplica, cruzado. Multiplicando cruzado, 100x é igual... Preciso fazer 1.200 vezes 125. Tenha sempre a mão rascunho. Você vai ter que fazer contas. Vai ter que fazer 1.200 vezes 125. Se você olhou essa conta, pelo amor de Deus, muito número. Não dá para fazer de uma forma mais simplificada? Dá. Se você ignorar os dois zeros e pensar que você tira os dois zeros da sua multiplicação e só acrescenta depois de fazer a conta. O que você vai fazer? Você vai fazer só 125 vezes 12. E depois acrescenta os dois zeros que você tirou para fazer a sua conta. 2 vezes 5? 10. Sobra 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1? 5. 2 vezes 1? 2. Claro, você já sabia que 125 vezes 2 dava 250. Foi só para testar. 1 vezes 125. Esse aqui está mais fácil ainda. 0, 0, sobra 1, vai ficar 5, vai ficar 1. O que eu tenho aqui? 1.500. É 1.500 que eu tenho? Não. Falta quem? Os dois zeros que eu ignorei. Então, eu tenho 1.500 mais os dois zeros que eu tirei antes de fazer a minha conta. Claro que agora eu vou passar dividindo por 100. E dividir por 100, ou essa é até minha irmã, certo? O que eu tenho aqui? 150.000 dividido por 100. Na prática, dividir por 100 eu faço o quê? Só corto dois zeros do final. O novo salário do cara é 1.500 reais. 1.500 reais o seu novo salário. Tranquilinho, tranquilinho. Olha o que eu coloquei como segundo exemplo. O primeiro exemplo, tranquilo. Esse aqui é a conta básica de regra de três. Geralmente aparece dessa forma. O segundo já exige uma interpretação. No segundo exemplo, o que está lá? Anota lá. Está lá assim. O salário de um funcionário será reajustado em 25%. Passando para 1.200. Então, esse não era o salário dele. 1.200 vai ser um novo salário dele. Qual o antigo salário do funcionário? Ah, eu quero saber quanto que ele ganhava antes. Agora eu tenho o quê? O salário dele vai aumentar e vai para 1.200. Então, o 1.200 não é mais o que ele ganha. É o que ele vai ganhar. Ele ganha um salário que é o 100%. Por quê? Eu vou calcular o aumento do salário dele em cima do que ele ganha hoje. Ele ganha um certo salário que é o 100%. Vai passar a ganhar 1.200 depois de receber um aumento de quantos por cento? Então, esse 1.200 é o 125%, que é o 100% que ele ganhava antes, mais os 25% que ele vai ganhar de aumento. Porque agora eu sei o valor final. E se você for fazer da forma tradicional de fração, como você fazia na quinta série, já não dá. Porque você não pode achar 25% de 1.200. Porque não é 25% de 1.200. É 25% do que ele ganhava antes. Com o aumento, foi para 1.200. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Agora, montada a regra de 3, basta multiplicar, cruzado. Vai ficar 125x é igual... Multiplicar por 100 é aquela conta difícil em que você acrescenta dois zeros no final. 120.000. x é igual... 120.000 dividido por 125. E, professor, conta dividido com três números na chave. Isso faz tempo, hein, professor? Mas tem que fazer. 120.000 dividido por 125. Fazer essas divisões faz o quê? Faz com que se pegue firmeza na hora de resolver. Precisa disso? Precisa e precisa muito. Pegar o 1.200 para dividir por 125. Quantas vezes vai dar? Bom, 125 o dobro não é 250? O dobro de 250 não é 500? Se eu fizer 125 vezes 4, eu chego em 500. Se eu fizer vezes 8, eu chego em 1.000. Então, provavelmente, vai dar vezes 9. Porque eu tenho lá 1.200, vai um pouquinho mais. 9 vezes 125 vai dar quanto? 1.125. Mas confere. 9 vezes 5? 45 sobra 4. 9 vezes 2? Mais 18. Mais os 4 que sobraram, vai ficar 22. Sobra 2. 9 vezes 1, 9. Mais os 2 que sobraram? 11. Então, eu tenho 1.225. 200, tira 125, sobra 75. Ah, mas eu posso fazer direto. Ah, professor, eu não entendi. Tá bom, então vai lá, empresta do 2, ele vira 1, aqui vira 10, empresta, vira 9, vira 10. Agora, se tira 9, tira 5? 5. 9, tira 2? 7. Aqui zerou e aqui zerou. Abaixa o próximo, cara. 750 dividido por 125. Vai dar exato? Vai, né? Vai dar quanto? 6. 6 vezes 5? 30. 6 vezes o 2 dá 12. Com os 3 que sobraram, antes 15. Sobra 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Zerou. Ainda tem um 0 para baixar lá. Eu acrescento esse 0 aqui no final. Resposta. O antigo salário do cara era 960 reais. Difícil? Não. A montagem correta faz toda a diferença. Se montar errado, me calcular 25% do 1.200, você vai errar o exercício. E é um exercício que a gente considera extremamente fácil. Uma coisa que você não pode errar no dia de concurso. E detalhe, cai bastante? Cai em todos os concursos que você possa fazer. A maioria das áreas. Logo abaixo eu coloquei assim, relacionando custo, venda, lucro e prejuízo. Primeira coisa. Eu tenho duas coisas que é custo e venda. Sempre eu quero vender mais caro do que eu comprei. Porque eu quero ter lucro. Mas se eu vender mais barato, eu vou ter prejuízo. Então eu tenho que tomar muito cuidado nesse custo e nesse venda. Detalhe. Um exercício que diz que você comprou uma certa mercadoria. Depois a vendeu com um determinado porcentagem de lucro. Se ele não diz sobre quem foi o lucro, é sobre o custo. Mas se ele diz, tem que ser sobre quem ele disse. E pode ser sobre a venda? Pode. E é aí que ele pega a maioria na hora de fazer o exercício. Vamos lá. Vamos olhar um primeiro exemplo que eu coloquei lá. Coloquei um bem tradicional no começo, que é fácil, tranquilo de se fazer. Diz assim. Um objeto foi comprado por R$ 4.000. E revendido com lucro de 20% sobre o custo. Qual o preço de venda? Geralmente, quando você vê um exercício de porcentagem, de livros de quinta ou oitava série, tem bastante. Eles não tratam muito dessa história de custo e venda. Custo e venda é mais concurso público mesmo. Concurso público enfatiza se é sobre o custo ou se é sobre a venda. Ele não precisaria dizer que é sobre o custo nesse caso. Mas dificilmente uma banca de concurso não especifica. Para quê? Para não dar recurso. Coloca lá. É sobre o custo. Para garantir que você vai fazer sobre o custo. Vamos lá. Ele comprou um produto por R$ 4.000. Adquiriu o produto por R$ 4.000. E vendeu com lucro de quantos porcento? 20% sobre o custo. Espera aí. O R$ 4.000 não é o custo? É. Então é sobre esse R$ 4.000 é que a porcentagem foi calculada. Então esse R$ 4.000 é o meu 100%. Eu vendi com quantos porcento de lucro? 20%. Então eu não vendi por R$ 4.000. Eu vendi por 20% a mais. Então eu não vou colocar 100 aqui. Eu vou colocar 120. Ah, professor. E se eu colocar 20? Vai dar certo? Vai. Se você lembrar que depois que você achou a resposta, tem que somar com o R$ 4.000. Aí você chega no resultado. Mas se você colocar 120, sai no resultado direto. Ajuda a sair no resultado direto? Oh, como ajuda. Vai que você está no meio da conta e descobre um número. E aquele número está lá nas alternativas sem marcar. Pronto. Já foi a questão. Então, tomar cuidado com esse detalhe. Primeira coisa que eu sempre verifico. Se eu posso cortar um zero, diminuir a minha conta. E isso é bem fácil de verificar. Os dois aqui não terminam por zero? Corta e já simplifica. Não vai me cortar o zero do R$ 5 ou o zero do R$ 4.000. Pelo amor de Deus. De cima com o de baixo aqui só. Não vai fazer estripulir aqui. Multiplica. Cruzado. 10 vezes X? 10X. É igual. Multiplicar por 12. Ora, 4 vezes 12. Você, tabuada do 12, deve saber, né? Não, professor. Eu só estudei até a tabuada do 10. A tabuada do 12 tem que saber. 4 vezes 12? 48. Como é 4.000 vezes 12? 48.000. O que falta fazer? Passar o 10 dividindo. Oh, essa aqui também está difícil, hein? 48.000 dividido por 10. Basta cortar o quê? Um zero. Claro, X é igual a 4.800. O salário, ou no caso o produto, eu vou vender por 4.800. Claro, professor, mas isso é óbvio. Eu sabia de cabeça qual é o resultado. Claro, tem casos que sim. Por quê? 20% de 4.000, eu sei que é 800. Eu sei que vai aumentar 800. Beleza. Mas olha o próximo. Logo na sequência eu coloquei um muito parecido. Diz assim, o objeto foi comprado por 4.000 e revendido com lucro de 20% sobre a venda. Qual o preço de venda? Essa palavrinha, venda, mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque agora eu não te dei o valor sobre qual a porcentagem foi calculada. O que aconteceu no segundo caso? Você foi lá, comprou o produto, aí o cara diz para você, 20% desse preço aí que você pagou é lucro. Não é a mesma coisa aqui? Não é. Aqui foi lucro 20% do 4.000, que você nem sabe quando você compra um produto. Porque você sabe o preço do custo do produto quando você compra? Não, você só sabe o preço de venda. E ele está dizendo aí que o preço de venda, 20% dele foi lucro. Então eu tenho que tomar o cuidado que o meu 4.000 agora não é meu 100%. O meu preço de venda, que eu não sei quem é, é meu 100%. Certo? Tenho que tomar cuidado com isso. Eu tive lucro sobre a venda. Se eu tive lucro sobre a venda de 20%, peraí, então desse 100% que a venda vale, se 20% deles são lucro, quantos por cento dele é custo? 80. O 4.000 é 80%. Por quê? Ele te falou o preço de venda e você disse, desse preço de venda, 20% é lucro. Se a venda tem 20% de lucro, quer dizer que os outros 80% é o custo. Ah, mas e se eu montar igual a esse aqui e vou chegar no mesmo resultado? É óbvio que não. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui, como é que eu resolvo? Agora, ficou fácil. Multiplica cruzado. Mas antes, tem zero para cortar? Tem. Posso cortar zero com zero, facilita a minha vida. 8 vezes x, 8x é igual a 4.000 vezes 10, 40.000. Vou fazer que x é igual a 40.000 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá exato? Dá, né? 8 vezes 5 dá 40. Então, vai dar 5.000. Perfeito? Você viu? Mudou a diferença? E ó, o detalhe. 20% de 5.000 não é 1.000? É. 20% de 5.000 é 1.000. Faz sentido. 1.000 reais é lucro. 4.000 era o custo. Só que ele não te disse o valor final. Então, tem que tomar cuidado para não cair nessas pegadinhas. A primeira alternativa que teria para assinalar em uma questão dessa, adivinha? 4.800 para ver se te pegava. Se você faz da forma tradicional, aqui teria 4.800 para assinalar para ver se você errava o exercício. Vamos lá. Vamos adiante. Logo depois, eu coloquei um outro pensando na mesma ideia. O terceiro. Diz lá, certo objeto foi comprado por 4.500 e vendido com prejuízo de 25%. Opa, eu vendi mais barato do que eu comprei. E com 25% de prejuízo sobre o custo. Qual foi o preço de venda? Problema tradicional. Por que tradicional? Ele colocou a porcentagem de prejuízo sobre o custo. Que é o normal. Que é o que você normalmente fazia. E ele deu o preço de custo. Então, fica mais fácil de você fazer. O objeto foi comprado por 4.500. Se o prejuízo for sobre esse valor, quer dizer que esse cara é o meu 100%. Eu comprei por 4.500. Vendi com prejuízo sobre o custo. Então, o 25% de prejuízo foi calculado em cima do 4.500. Se foi 25% de prejuízo sobre o preço de custo. Espera aí. A venda foi mais baixa ou foi mais alta? A venda foi mais baixa. Esse cara aqui é mais baixo. Quantos por cento mais baixo? 25% para baixo. Então, se eu tirar de 100% ou tirar 25%, quanto sobra? 75%. E aí você resolve facilmente. Ou seja, tomar cuidado na montagem da regra de 3. Exige raciocínio? Lógico. E essa ideia do raciocínio que eu quero que você entenda. Multiplica cruzado. Claro, aqui tranquilo. Não tem zerinho para cortar. Acabou com a alegria de pobre aqui, como diz o outro. Principalmente de concurseiro. Vai ter que fazer conta. Então, você vai fazer 100 vezes x, 100x. É igual. Espera aí. Nós não fizemos uma multiplicação antes com um monte de zero também? Você sabe que esses dois zeros você vai colocar no final. E na hora de fazer a multiplicação, não vai fazer 4.500 vezes 75. Vai pegar só o quê? Os 75 vezes 45. Para facilitar, você já sabe que vai acrescentar os dois zeros no final. Já coloca eles lá. 5 vezes 5, 25. Sobra 2. 5 vezes 7. 35. Com 2, 37. 4 vezes 5, 20. Sobra 2 de novo. 4 vezes 7, 28. Mais os dois que tinham sobrado, 30. 5, 7, 3, 3. 3.375 com os dois zeros lá. 3.375 mais os dois zeros. Claro que você já... Aqui, você não vai mais... Ah, eu vou passar o 100 dividindo. Você já sabe direto que quando passar o 100 dividindo, o que você vai fazer? Cortar os zeros. E já vai direto para a resposta. 3.375 reais. Deu menor que o valor original? Deu. Que bom. O cara não falou que vendeu com prejuízo? Então, você tem chance de ter acertado a questão. Você tinha que ter anotado de cara já que ia diminuir o preço. Beleza? Vamos lá. Tem outra aí na sequência. Com uma ideia parecida de novo. Diz lá assim. O exercício 4. Certo objeto foi comprado por 4.500. E vendido com prejuízo de 25% sobre a venda. Mudei uma palavra, mudou todo o exercício de novo. O que acontece? Se você muda uma palavra, muda o exercício, você tem que perceber que... A ideia de quem você está calculando a porcentagem muda totalmente. Então, diz lá. Foi adquirido por 4.500. Beleza. O cara comprou por 4.500. Vendeu por um valor X que eu não sei. Mas se ele calculou o prejuízo sobre a venda, o X é que tem que ser o meu 100%. Não esqueça que o 100% é sempre sobre quem eu estou calculando. E ele falou que o prejuízo foi calculado sobre a venda. Esse cara é o preço de venda. Agora vem a pergunta que resolve todo o teu problema aqui. Preço de venda. Eu vendi com prejuízo ou vendi com lucro? Prejuízo de quantos porcento? 25. Quer dizer que esse cara aqui de baixo, que é o preço de venda, é 25% menor do que eu paguei. Porque eu vendi com prejuízo. Se eu vendi com prejuízo, esse cara tem que ser 25% menor. Mas ele não é o 100%? Quer dizer que lá em cima tem que colocar quanto? 125%. Aí que mora o perigo de se errar a questão. Tem que tomar cuidado com essa ideia. Como ele falou que a porcentagem de prejuízo foi sobre a venda, a venda é meu 100%. E eu sei que o meu preço de custo foi maior, por isso lá em cima é 25% a mais. Se você tomar cuidado na hora de fazer essa pergunta, você acerta a questão e não corre o risco de errar. Agora virou matemática. Agora é matemática básica multiplicação. 125x é igual, preciso pegar o 4.500 vezes o 100. Essa conta não precisa nem de ajuda para fazer, né? Só acrescenta dois zeros. Agora passa o 125, dividindo. x é igual a 450.000 dividido por 125. Se esse dia um aluno me perguntou, professor, mas não tem que colocar os vírgula zero zero aqui para fazer a conta? Mas eu falei, mas gosto de botar chifre na cabeça do cavalo, né? Só para dificultar a conta. Faz a conta sem os vírgula zero zero. Depois você vê se vai ter caso depois da vírgula ou não. Mas aqui, número inteiro, para que colocar as vírgulas aqui? É só para confundir na hora de resolver. Vamos lá. Vou ter que fazer essa divisão. De novo lá. 450.000 dividido por 125. Vou começar pegando quem? O 450. 450 por 125 vai dar quantas vezes? Três vezes. Três vezes 125 vai dar 375. 375. Empresta desse cara que vira 10. 10 tira 5? Sobra 5. Aquele lá virou 4. Preciso emprestar. 14 tira 7? 7. Sobrou 75. O que eu faço agora? Abaixo o zero. Espera aí. 750 a gente dividiu antes por 125. E tinha o 750, não tinha? Era quantas vezes? 6. 6 dá 750, sobra zero. Tem dois zeros para baixar ainda. Então é só acrescentar dois zeros. X é igual a 3.600. O cara vendeu por 3.600. Percebeu um detalhe? Só volta um pouquinho e olha o anterior. O anterior tinha dado o quê? Um valor menor. Porque antes, aqui nesse caso, a porcentagem de 25 foi calculada sobre o 4.500. Aqui o 25% foi calculado sobre quem? Sobre o 3.600. O 100% não é o 3.600? Aqui eu calculei 25% desse número. Lá eu calculei 25% desse. Adivinha por que aqui saiu mais barato? Certo? O cara vendeu mais barato aqui. Quer dizer, o prejuízo maior dele foi aqui. Porque ele calculou 25% de prejuízo sobre o 4.500. Aqui eu calculei 25% de prejuízo sobre o 3.600. Por isso a diferença. Perceberam por que os resultados são diferentes? Tomar cuidado com esses detalhes. Vamos lá. Tem outro na sequência aí. Opa. É na outra folha, né? Vamos lá. Na outra folha diz assim. Certa mercadoria foi negociada por 800 reais. Quer dizer, o cara vendeu por 800 reais. Com prejuízo de 20%. Qual o preço de custo? Ora, esses 800 reais não é o preço de venda? Preço de venda, 800 reais. O cara vendeu por 800 reais. Ele disse que teve prejuízo sobre quem? Essa é a parte que se sublinha. Olha lá. Certa mercadoria foi negociada por 800 reais com prejuízo de 20%. Qual o preço de custo? Ele disse sobre quem foi calculada a porcentagem? Não disse. Quando não diz, sempre é sobre o custo. Então, o prejuízo foi sobre o custo. Esse aqui é o preço de custo? Esse é o preço de venda. Ele falou que certa mercadoria foi negociada por 800 reais. Ele está dizendo o preço de venda. O preço de venda foi 800 reais. O preço de custo eu não sei. Mas o meu preço de custo é o 100%. Agora, a minha pergunta. O 800, ele vendeu com lucro ou com prejuízo? Prejuízo de 20%. Quer dizer que esse 800, que é o preço de venda, é mais barato do que a mercadoria custou. Não é isso? Se eu vendi com prejuízo, ele é mais barato. Quantos por cento mais barato? Então, ele é 80%. Ah, mas se tiver que fazer conta aqui, o negócio está absurdo, né? Precisa fazer conta aqui? É claro que não. Pô, se 800 é 80%, o 100% é quanto? Mil. Não preciso nem multiplicar que eu descubro que X vale mil. E é óbvio. 20% de mil não é 200 reais? 20% de mil é 200 reais. Quer dizer, ele teve prejuízo de 200 reais. Ah, mas eu quero... Ah, multiplica cruzado, faz em casa, quando você não tiver nada para fazer, à noite, terminou o aulão, você vai lá, deixa eu relembrar o que tem e vou continuar. Certo? Continuando lá, vamos para o próximo. Próximo exercício está lá. Um objeto foi vendido por 3.600 reais e apresentou lucro de 20% sobre o custo. Opa! 3.600, preço de venda. Certo? Foi vendido por 3.600. Apresentou lucro de 20% sobre o custo. Epa, preço de custo eu não sei. Preço de custo é X. Ele falou que apresentou 20% de lucro sobre o custo. Então, esse custo que eu não sei o valor é meu 100%. Percebeu que se fossem fazer da forma tradicional, que é multiplicar a porcentagem com fração, não ia dar certo de novo. Porque não é sobre esse cara que eu calculei a porcentagem, é sobre esse. Esse cara é o preço de venda. Eu lucrei 4%? 20. Então, esse cara é 20% maior do que o meu custo. Esse cara é 120%. Aqui para frente ficou fácil? Agora está mole, mole, né? Corta 0 com 0, certo? Para facilitar. Multiplicando cruzado. 12X é igual, multiplicar por 10 e acrescentar um zero. 3.600 mais um zero, 36.000. Vai passar o 12 dividindo. Olha o tabuado do 12 de novo, hein? 36.000 dividido por 12. 36 são quantas dúzias? 3 dúzias, não são? 36 são 3 dúzias. Quer dizer que X vai ser? 3.000. O preço de custo era 3.000. O cara vendeu por 3.000 e? 600. Tranquilinho? Fácil, fácil. Sétimo. Logo na sequência diz aí. Uma loja vende seus produtos de duas maneiras. À vista com 25% de desconto. Ou em duas parcelas iguais sem desconto. Uma no ato da compra e outra 30 dias depois. Quais os juros cobrados por essa loja? Ah, não cobra juros porque se eu vou comprar a prazo eu não vou pagar nada a mais. Vou pagar só as duas. Cobra sim porque a vista é mais barato. Se a vista é mais barato do que comprar a prazo, a loja está me cobrando juros. Ah, mas está lá o preço no... Se a vista eu pago menos é porque eu estou pagando juros na compra a prazo. Quer saber quantos por cento de juros essa loja está me cobrando? Ele disse que a vista tem quantos por cento de desconto? 25. Ah, então é 25% que está cobrando juros? Não, não se iluda com isso. Como ele deu o preço do produto? Não, maravilha. Quando não deu você pode escolher. Qual é o número que você vai escolher? 100. Por que 100? Tem número mais fácil para achar porcentagem que 100? Não tem. Então você vai escolher quem? O 100. O produto custa lá 100 reais. Só que se eu comprar a vista eu não pago 100 reais. Se eu comprar a vista eu pago quanto? 75, porque eu ganho 25% de desconto. 25% de 100 é 25 reais. Então eu vou pagar só 75 reais se eu comprar a vista. Mas se eu comprar a prazo, o a prazo toma cuidado. Ele disse que um pagamento é a vista. Esse um pagamento que é a vista é de quanto? De 50 e o outro 30 dias depois não é 50 de novo. Por que? Para pagamento a prazo eu não tenho desconto. Eu vou pagar em duas parcelas iguais, ou seja, as duas de 50 reais. Ele quer saber quanto está me cobrando de juros. Ora, se eu faço uma compra e eu vou pagar juros, eu só posso pagar juros daquilo que eu ainda devo. Eu só posso pagar juros do que eu devo. E quando ele fez a compra nesse sentido aqui, 75 reais preço à vista. 50 eu estou pagando à vista? Quer dizer, eu só fiquei devendo quanto? Eu tenho que subtrair, eu fiquei devendo 25 reais. Se eu tivesse mais 25 eu tinha comprado à vista. Esses 25 reais é o que eu fiquei devendo. E a loja vai fazer esses 25 reais virarem 50 depois de 30 dias? Está dobrando o valor. A loja está me cobrando um juro danado. Por que? Eu só posso pegar o juro em cima dos 25. A loja de 25 virou 50. Quantos reais ela me cobrou de juros? Ela me cobrou 25 reais de juros. Espera aí, eu não fiquei devendo só 25 reais? Ela cobrou outros 25 de juros para virar 50. Quantos por cento de juros eu estou pagando? 100 por cento de juros. Eu paguei nesse caso aqui 100 por cento de juros. Aí está sem juros, né? Você comprar a prazo ainda está lá assim. Aí na propaganda grande. Paguem duas vezes sem juros. A loja está te cobrando 100 por cento de juros. Está dobrando o valor do que você ficou devendo. Porque a vista vale 75. Se você pagou 50, você ficou devendo 25. E ela fez esses 25 virarem 50 em 30 dias. Ela fez eles dobrarem. Significa que a loja está te cobrando 100 por cento de juros. E ainda tem a cara de pau de dizer que você não está pagando juros. Está comprando o preço à vista, está bonitinho. Sem juros. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Cobra-se isso? Cobra. Quem o diga é quem fez concurso ultimamente. Por aí que teve essas questões. Exatamente esse raciocínio. Beleza? Logo na sequência aí da sua folha, eu falei sobre acréscimos e descontos sucessivos. Fala aumento sucessivo ou acréscimo e desconto sucessivo. O que é isso? É quando uma mercadoria aumenta uma porcentagem e logo depois aumenta outra. Certo? Então você tem juros sobre juros, na realidade. A base da ideia é juros sobre juros. É como se fosse juros compostos. Então você tem dois acréscimos. Como é que se faz quando tem dois acréscimos? Ora, essa ideia do 100 aqui é espetacular. Quando não tem valor. Vamos dar uma olhada aí no exemplo. Disse lá. Oh, esse aqui deu o valor. Uma fatura de 5 mil por motivo de atraso em seu pagamento sofreu aumentos sucessivos. De 15% e de 10%. Qual o valor final dessa fatura? Ora, a fatura era de 5 mil. Teve dois aumentos. O primeiro aumento foi de quanto por cento? 15%. Depois teve outro aumento de 10%. Primeiro, se teve um aumento de 15%, eu vou aumentar 15% nos 5 mil e chegar no primeiro valor dela. Depois eu aumento os 10%. Ah, é a mesma coisa que aumentar direto 25? Não, não é a mesma coisa que aumentar direto 25. Se você aumentar direto 25, você vai errar o exercício. Por quê? Você tinha um valor, ele subiu e aí em cima desse novo valor você calculou 10%. É diferente de calcular 10% em cima do valor original. Por isso não é fazer 25 direto. Beleza? Então, o que você vai fazer agora? Você vai primeiro calcular o aumento de 15%. Como é que a gente fez? Pô, a gente já fez isso hoje, não fez? 5 mil é quem? Quantos por cento? 5 mil é o meu 100%. Eu quero aumentar 15%. Então, eu quero saber quanto que é o cento e 15%. Ah, e se eu achar só 15? Se você achar só 15, você vai achar um valor que você vai somar com o 5 mil para chegar no resultado. Não tem problema, também dá certo. Eu prefiro fazer uma conta que chegue no resultado direto. Multiplica, cruzado. 100x é igual. Vou ter que fazer o 5 mil vezes o 115. Na prática, eu vou fazer 115 vezes 5. 5 vezes 5? 25. Sobra 2. 5 vezes 1? 5. Com os dois? 7. E 5 vezes 1? 5. Então, eu tenho 5, 7, 5. Quantos zeros eu tenho que acrescentar? 3, porque eu ignorei esses três zeros. Acrescento os três zeros. Agora, eu já faço direto. Eu não vou passar o 100 dividindo? Esse 100 vai cortar os dois zeros lá do final. Então, já faz nesse ponto aqui e já escreve que vai para 5.750. Quer dizer, depois de aumentar 15%, o preço foi, ou a dívida no caso, foi para 5.750. Agora, vai fazer o quê? Aumentar mais? Ah, mas para aumentar 10%, você não vai fazer conta. 10% é fazer o quê? É só cortar um zero do final. Quando eu quero achar 10% do número, é só tirar um zero do final. Quanto que é 10% de 5.750? 575. Então, o que você vai fazer para chegar no próximo valor? Vai pegar o 5.750 e somar 10%, que é quanto? 575. Ah, professor, eu quero fazer por regra de treino. Tudo bem. No dia da prova, você fazer 10% por regra de treino? Pelo amor de Deus, que perda de tempo. Só somar aqui. 5, 12, vai 1, 13, vai 1, 6. Foi para quanto? 6.325 reais. A dívida do cara foi para 3.625 reais. Fácil? Fácil. Pergunto. Se eu tivesse calculado 25% direto? Saiba que calcular 25% é uma das contas mais fáceis. Eu, quando eu penso em 25%, eu penso na moeda de 25 centavos. Por quê? Quantas moedas de 25 centavos você precisa para ter um real? 4. Quer dizer que 25% é só pegar o número e dividir por 4. Se você pegar o número e dividir por 4, você achou 25%. Nesse caso aqui, 5.000 dividido por 4 é quanto? E aí, como é que eu vou dividir os 5.000 por 4? 1.125. 1.125. Se eu aumentasse 1.125, ia para 6.125. Foi 6.125 que eu cheguei aqui no final? Não. Então, se você fizer um aumento de 25% direto, você vai errar o exercício. Cuidado com isso. Ou essa história do 25% eu não sabia. Você não precisa de 4 moedas e 25 centavos para dar 1 real? 25% não é 0,25? É. 25 centavos. 1 real, 100% não 1 real. Beleza? Então, essas são umas dicas. De vez em quando é bom você saber. Vai lá. Depois eu coloquei um lá de descontos sucessivos. E assim. Uma firma distribuidora oferece, sobre o valor de uma fatura, os descontos sucessivos de 15%, depois 10% e depois 10% de novo. Qual a taxa única que substitui essas taxas? Ou agora eu quero saber qual é uma porcentagem única que substitui esses três descontos. Adivinha qual vai ser a letra A que vai estar lá para você marcar? 35% dizendo assim, você vai acertar se me marcar. Vai acertar a data do seu próximo concurso. Que nesse não vai dar certo. Você não pode simplesmente somar. São descontos sucessivos. O cara deu um desconto de 15%. Achou que não foi bom o desconto. Deu mais 10%. Diminuiu mais um pouco. E mais 10%. Diminuiu outro pouco. Certo? Espera aí. Eu diminui 15%. Depois eu diminui 10%. E depois eu diminui 10%. Você acha que o desconto total vai ser mais ou vai ser menos que 35%? Vai ser menos. Por quê? Quando eu diminui 15% o valor ficou menor. E aí eu achei 10% de um valor menor. Vai dar menos que 10% do valor original. Depois diminuiu outros. Quer dizer, eu vou descontar menos do que 35%. Sabendo disso, se você for fazer uma prova de ABCD, te garanto. Você vai eliminar, no mínimo, duas alternativas. Porque uma vai ser o 35%. E outra provavelmente vai ser maior que 35%. Você já eliminou duas. A sua chance de chute, olha como aumentou. O bicudo também tem que ser calculado o seu bicudo. Não pode simplesmente, ah, eu vou chutar. Faz diferença saber. Só que esse exercício tem um negócio melhor ainda. Qual é a parte boa do exercício? Ele não deu valor do produto. E se não deu valor, eu posso escolher. Que valor que eu vou escolher? 100. Por quê? Se você escolheu 100, o preço final vai ser exatamente a diferença em porcentagem que eu quero. Então vamos lá. Se eu pegar o produto valendo 100 reais, o primeiro desconto foi de quantos por cento? Então eu tenho que achar 15% de 100 reais. Que é 15. 15% de 100 reais não é 15? Vai diminuir 15 reais. Se de 100 eu tiro 15, vai para quanto? 85 reais. Ou seja, eu já diminui os meus primeiros 15. Agora eu preciso diminuir? Quanto que é 10% de 85? 8,50. 8,50. É só passar vírgula em uma casa. Que conta eu vou fazer? Vou lá para o meu rascunho. 85 menos 8,5. Não vai me botar 8 embaixo do 8 aqui. Vírgula embaixo de vírgula. Meu Deus do céu. Conta de menos. Tem que emprestar. 10 tira 5? 5. Aqui ficou 4. 14 tira 8? 6. E aqui sobrou? 7. Espera aí. Então, depois do segundo desconto, que foi de 10, foi para R$ 76,50. A gente vai colocar vírgula assim para facilitar a conta. Então, eu tenho um desconto de 10%, foi para R$ 76,50. Agora eu vou ter outro desconto de novo de 10. E agora está difícil, professor. Como é que é 10% desse cara? R$ 7,65. Então, o que você vai fazer agora? Pegar esse R$ 76,50 e tirar quanto? R$ 7,65. Acrescenta um zero lá, porque lá é R$ 0,50, para você entender o que está acontecendo. Vai ter que emprestar. 10 tira 5? 5. Aqui ficou 4. Vai emprestar. 14 tira 6? 8. Sobrou? 5. Empresta. 15 tira 7? 8. Coloca vírgula e aqui sobrou? 6. Significa que o preço final, o preço inicial era assim. Foi para o preço final de quanto? R$ 68,85. Para saber qual é a taxa única que substitui, eu tenho que fazer agora o quê? O meu preço inicial menos o meu preço final. Por quê? Como eu peguei o 100 como base, eu vou achar direto a porcentagem. Agora, professor, e se eu quiser usar outro número aqui, por exemplo, R$ 2.548? O problema é seu, mas vai dar trabalho. Você vai pegar agora só 100 menos 68 e 85. Agora está fácil, né? Lembre-se que é 100 menos, aqui você vai colocar vírgula e acrescentar zero lá. E, professor, como é que faz essa conta de menos aqui? Eu não lembro. Vai começar emprestando de quem? Vamos cortar o 10 e ele virar 9? Que dá na mesma o que emprestar do 1. Aqui vira 10, corta, vira 9. Vira 10 aqui, corta, vira 9 e lá vira 10. 10 tira 5? 5. 9 tira 8? 1. 9 tira 8? 1. 9 tira 6? 3. 31,15. Pergunto. Nós não vimos no começo que ia dar menos que 35? Deu menos 35? Deu. A minha chance de acertar a questão aumentou bastante. E ainda fico mais confiante na hora de fazer uma prova, porque deu o que eu previ. Posso fazer o próximo exercício com tranquilidade. Por quê? Está acontecendo o que eu previ que ia acontecer. Beleza? Vamos adiante. Na sequência aí, você pode olhar que no seu material está escrito juros simples. Por que é simples? É porque é fácil. Juros simples é muito fácil. Juros simples. Vou abreviar como JS. Primeira coisa, em juros simples, nós hoje em dia, na nossa vida financeira, nós dificilmente vamos usar juros simples para calcular alguma coisa. Por quê? Juro composto é juros sobre juros. Juros simples, você sempre está calculando juros em cima do mesmo capital. A ideia dos juros é principalmente para quê? Para te colocar em contato com o palavreado que juros usa. Juros usam um palavreado que você não está acostumado a usar todo dia. Você não vai falar que você tem um capital de 5 mil quando você fala o dinheiro que você tem para um colega seu. Você vai falar, eu tenho 5 mil reais em dinheiro. Não vai dizer que eu tenho um capital de 5 mil. Então, você tem que lembrar que toda vez que eu falo o dinheiro que eu tenho, eu uso a palavra em juros. Capital. Com a letra C. Capital. Claro, o J não precisa nem dizer o que é, né? O J quer dizer que é juros. O que mais nós temos? Nós temos o I, que nós chamamos de taxa. Taxa é o quê? É a porcentagem que eu estou usando. Quantos por cento de juros eu vou ganhar? Isso é a taxa. E temos o T, que é o quê? Tempo. Bom, capital, que é o dinheiro que eu tenho. Juros, quantos eu vou ganhar a mais. Taxa, qual é a porcentagem que está sendo utilizada. Tempo, por quanto tempo eu deixei esse dinheiro aplicado. Tem mais um cara. Quem é? Montante. Montante. O que é o montante? Aquilo que eu consigo sacar no final. Se você colocou lá mil reais, aplicou numa poupança. Se no final de um certo tempo você consegue sacar mil e duzentos, o que é esse mil e duzentos? É o montante. É o dinheiro que você conseguiu sacar. Juro é o quê? É os duzentos. O que aumentou. Se você investiu mil, sacou mil e duzentos, você não ganhou duzentos a mais? O duzentos era o quê? O juro. Certo? Só que dificilmente a conta está tão facinha assim. Você joga no meio da sua conta quem? O I e o T para dificultar o meio de campo. A ideia é sempre o quê? Duas fórmulas. J-City, que é juro igual a capital, vezes I, vezes T. J-City. O professor desses dias de atualidades e de história me pediu. Professor, como é que você faz para decorar as fórmulas? E na época ele estava dando aula sobre Juscelino Kubitschek. Aí eu perguntei quem construiu o Brasil e ele, Juscelino Kubitschek. Eu falei, o J construiu a City. Pronto. Saiu fraca essa piadinha, né? Aí eu. Mas ele entendeu o que eu queria. Você relaciona com alguma coisa e aí você não esquece mais a fórmula. Eu sempre relacionei o juro como sendo J-City. Nunca esqueci. Fácil, fácil, fácil. Ah, professor, mas eu olho em alguns livros, aparece escrito J-City sobre 100. Por quê? É porque na hora de jogar o I, ele joga a porcentagem sem escrever o número decimal. Cuidado. Porcentagem é um símbolo. Nós não jogamos símbolos em fórmulas para fazer multiplicação. Porque se eu jogar um símbolo, eu posso errar aqui na matemática. Claro, porque a minha fórmula não tem símbolo, é só valor. E outro detalhe. Montante. Espera aí, nós não vimos agora há pouco um exemplo de montante? Eu não falei para você que se você investir mil reais, sacar mil e duzentos, que o mil e duzentos é o montante? Por um acaso não é o mil mais o duzentos que você ganhou de juros? Significa que montante sempre vai ser o capital que você investiu. Mais o juro que você ganhou. Só tem essas duas fórmulas aqui para juros. Não, mas eu vi um livro, professor, que tem quatro fórmulas diferentes lá. Com essas duas, você faz todos os exercícios. Se você decorar quatro formas, são quatro coisas para você esquecer no dia da prova. Se você decorar duas, é mais fácil você lembrar. J, CIT e montante igual a capital mais juro. Detalhe. Esse I aqui é o valor decimal. T é tempo. Tranquilo. A única coisa que você tem que tomar cuidado. O I e o T têm que estar na mesma unidade de tempo. Por quê? Se eu disser que é 10% ao ano, o tempo tem que estar em anos. Se você colocar tempo ao mês, com porcentagem ao ano, não funciona. Não dá certo. Na sua folhinha tem um exercício, que eu vou usar como exemplo para você acompanhar aí. Está escrito lá. Um capital de 3 mil reais foi aplicado a juros simples de 2% ao mês. Durante um ano. Qual o valor do montante dessa aplicação? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Agora você está fazendo o quê? Estudando. Quando você está estudando, você vai reparar que a primeira coisa que você sempre tem que fazer em problemas de juros é tirar as informações. Se você tirar as informações, é crucial quando você fala em juros. Primeira coisa que ele disse, não foi o capital? De quanto foi o capital? 3 mil. Capital, 3 mil. Vou colocar vírgula 00? Claro que não. Eu vou colocar vírgula 00 se ele der um valor com centavos. Por exemplo, 3 mil 548 reais e 25 centavos. Aí eu vou botar o vírgula lá. Mas se é valor exato, não coloca vírgula que só vai te confundir na hora de fazer as contas. Taxa de juros. Ele deu a taxa? Qual é a taxa? 2% ao mês. A M ao mês. Você deve ver no seu material que tem as siglas mais utilizadas. É só olhar no seu material e você vai ver que tem as siglas mais utilizadas. E aí você vai saber quando eu coloco o A.M. que significa ao mês. Por quanto tempo? No problema não diz um ano. Mas você tem que ter os dois na mesma unidade. Você não vai colocar um ano na sua fórmula. Você vai colocar o quê? Doze meses. Um ano tem doze meses. E na financeira toma cuidado. Um ano tem doze meses de trinta dias. Em matemática financeira são doze meses de trinta dias. Ah, professor, eu fiz um problema e ele botou data. Opa! Se ele colocou data, colocando dia, mês e ano, aí você tem que contar os dias certinhos. Por quê? Se ele colocou dia, mês e ano, provavelmente no meio ele ainda colocou o mês de fevereiro e você tem que saber se é ano bissexto ou não. Então tem que tomar cuidado. Se ele colocar dia, mês e ano, aí você vai contar certinho. Mas se ele falar em meses, dias e anos aqui, sem colocar a data, é sempre doze meses de trinta dias. Eu quero saber quem? Montante. O que eu vou fazer? Vou usar a minha fórmula do J-City para fazer o quê? Achar o juro para depois somar com o capital e saber a minha montante. Certo? Só que uma coisa você não pode esquecer. Esse dois por cento ao ano, nós não usamos ele na nossa fórmula como dois por cento. Nós usamos ele como zero vírgula zero, dois. Por quê? Dois por cento é zero vírgula zero, dois. Dois por cento significa dois por cem. Dividindo dois por cem, dois centésimos. Esse cara se lê dois centésimos, ou seja, dois sobre cem. Agora só joga na fórmula. J-City. Escreva a fórmula. Não é eu vou fazer direto. Agora você está estudando. Escreva a fórmula. J é igual. Quem é o capital? Três mil. Quem é a taxa? Zero vírgula zero. Dois. Quem é o tempo? Doze. Primeira coisa que eu sempre olho e grito e ru quando não é possível. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Duas. Tem dois zeros lá? Tem. O que eu faço? Primeira coisa que eu sempre faço. Corto os dois zeros com aqui. Eu sei que você tem duas casas depois da vírgula. Dois zeros de lá que eu cortando, some a vírgula. Vai ficar trinta vezes dois. Porque aqui tinha duas casas depois da vírgula. Aqui tem dois zeros? Tem. Some tudo isso. Vai sobrar trinta vezes dois. E trinta vezes dois eu não preciso nem escrever a conta de vez do lado. Eu faço direto. Trinta vezes dois? Sessenta. Preciso fazer sessenta vezes? Doze. Tabuada do... Mas de novo a tabuada do doze? Pelo amor de Deus. Seis vezes doze é quanto? Setenta e dois. Como é sessenta vezes doze? Eu só preciso acrescentar um. Zero. Eu vou receber setecentos e vinte reais de? Juros. É isso que ele pediu? Por isso, na hora de colocar os dados, coloca lá o que ele pediu com ponto de interrogação. E sempre dá uma olhada. Ah, eu quero saber quem? Opa, M. Eu não quero saber só J. Quem é M? C mais J. Capital mais juro. Quem é o capital? Três mil mais setecentos e vinte. Minha resposta, meu montante é quanto? Três mil setecentos e vinte reais. Acontece de a pessoa errar? Acontece. Esses dias o pessoal aqui do colégio, certo? Daqui de Cascavel, estava fazendo o simulado. Fez o simulado e a hora que calculou o juro, chegou na resposta sete mil e duzentos. A letra A das alternativas era o valor que deu no juro. Aí ele, opa, eu errei só um zero. Está com um zero aqui e colocou lá a letra A. E a resposta que pedia é montante. Esqueceu, distraiu, não colocou as informações. Isso faz diferença. Vamos adiante. Tem aí um exemplo dois, não tem? O segundo exemplo aí diz o seguinte. Um capital de seis mil reais foi aplicado a juros de quatro porcento ao trimestre, durante um ano. Quais os juros produzidos? Primeira coisa que você deve ter reparado. Ele não disse se era juros simples ou juros compostos. Percebeu que ele só falou juros? Olha lá. Ele disse assim. Um capital de seis mil foi aplicado a juros. Quando não diz, é porque é juros simples. Sempre que não diz, é juro simples. Se é juros compostos, ele é obrigado a dizer que é juros compostos. Beleza? Então, a primeira coisa que eu falei para você ter que fazer é o quê? Tirar as informações. Qual é o capital investido? Capital seis mil. Ele disse a taxa. Disse, disse a taxa com um complicador. Disse lá que era quatro porcento ao trimestre. Quatro porcento ao trimestre. Tranquilo? Por quanto tempo? Um ano. Tempo. Um ano. Agora vem um fato interessante. Um ano tem quantos trimestres? E caramba, que sacanagem. Sabia por que cai trimestre? Porque o pessoal erra. Um ano não tem doze meses? Um trimestre não são três? Isso quer dizer que um ano tem quatro trimestres? E o pessoal confunde isso muito. Ah, trimestre quer dizer três. Peraí, mas o ano tem quatro trimestres. Se eu pegar de três em três meses, vão dar quatro períodos de três meses. Ah, mas isso eu não confundo. Ah, mas a banca sabe que isso é o que mais o pessoal confunde. Por isso você acha tanto exercício com taxa trimestral. Porque é muito fácil de você errar. E se é quatro porcento ao trimestre, você vai usar quem para colocar na sua fórmula? Zero vírgula zero, quatro. E aqui, o tempo, um ano é o quê? Quatro trimestres. Tranquilo? Quero saber quem? Juro ou montante? Juros. Então, põe lá J com um ponto de interrogação. Detalhe, juros simples. Querendo saber juros, não tem exercício que seja mais simples para você fazer. Muito fácil, porque só usa qual fórmula? J-CIT. J-CIT. Qual era o complicador do exercício? O que ele quis complicar? Transformação de unidade. Se você reparou, na maioria dos concursos aparece lá. Transformações de unidades de medidas lá no edital. Você acha que ele vai pedir para você, assim, transforme quilômetro para metro? Não. Ele vai pedir a transformação onde? No meio de um outro problema, em que você tem que fazer a transformação de unidade de tempo. Você não vai achar edital falando de juros compostos ou juros simples, e tem lá sem transformação de unidade. Claro que tem. Vai ter que fazer transformação de unidade. Aí aqui, o juro é igual. Quem é o capital? 6.000. Quem é a minha taxa? 0,04. E qual é o meu tempo? 4 também. Primeira coisa que eu vou olhar. Se tem zerinho, para eu sumir com a minha vírgula. Porque eu detesto fazer multiplicação com número com vírgula. Dá muito trabalho. Tem quantas casas depois da vírgula aqui? Duas. Tem dois zeros aqui no final? Vou cortar dois zeros. Vai sumir essa parte. Vai sobrar só quem? 4. Ficou muito mais fácil. 60 vezes 4. 240 vezes 4. E professor, 240 vezes 4, eu não sei. Mas você viu que você reduziu a uma conta só? Só 240 vezes 4? Se você fosse fazer 24 vezes 4, eu uso para fazer a conta vezes 4, achando o dobro e depois achando o dobro de novo. Qual é o dobro de 24? 48. Qual é o dobro de 48? 96. Acabei de fazer vezes 4. Então, isso aqui vai dar quanto? 960. Então, se fazer vezes 4 é dobrar e dobrar de novo. Vê como 60, como era fácil. 60 vezes 4, você sabia que era 240. Qual é o dobro de 60? 120. O dobro de 120? 240. Eu fiz vezes 4 sem fazer direto vezes 4. Por quê? Achar o dobro para mim é muito fácil. Você também deve ser. A conta é mais fácil, não é achar o dobro? É. Aí que você tem 240, acha o dobro? 480. Acha o dobro de 480? 960. Acabou o exercício? Acabou. Eu só queria o juro? Está lá. Ponto de erogação no juro. 960 reais. Tranquilinho. Beleza? Vamos para o próximo. Exemplo 3. No exemplo 3 diz o seguinte. Um capital de 4 mil reais foi aplicado por dois anos e gerou um montante de 5.600. Qual a taxa de juros trimestral da aplicação? Opa, eu quero o juro ao trimestre. A minha taxa tem que estar ao trimestre. Significa que na hora de substituir o tempo, ele também tem que estar em trimestres. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Primeira coisa sempre é tirar as informações. Primeira informação. Qual é o capital investido? 4 mil. Ele disse o montante, não disse? Montante é quanto? 5.600. Ele disse que a taxa é o que eu quero calcular. Mas é a taxa ao quê? Ao trimestre. Coloca lá até para você saber que você quer a taxa ao trimestre. E o tempo era dois anos, é isso? Dois anos. Só que não é 24 meses também. Está lá. Dois anos. Que você tem que transformar em? Voltando ao exercício que a gente fez agora há pouco, a gente sabia que um ano era quatro trimestres. Quer dizer que dois anos são? Oito. Oito trimestres. Tranquilo? Agora você vai substituir. Ah, professor, mas a minha fórmula é J-City. E ali você tem um M, professor. Espera aí. Mas se eu tenho o montante e o capital, eu sei o juro? Claro que sei. O juro. O montante não é o capital, mas o juro? Espera aí. Esse cara aqui, é esse quatro mil mais o juro. Espera aí. Se ele é quatro mil mais o juro, quatro mil mais quem dá cinco mil e seiscentos? Mais mil e seiscentos. Mil e seiscentos com quatro mil não dá cinco e seiscentos? Por que ele faz isso no exercício? Por que ele não deu o juro direto? Você não sabe o tanto de gente que põe lá no juro o cinco mil e seiscentos e vai fazer a conta. Vai cair totalmente fora do resultado. Agora sim, qual é a fórmula? J-City. Eu sei o juro? Sei. Qual é o meu juro? Mil e seiscentos. Qual é o meu capital? Quatro mil. Quatro mil. Qual é a minha taxa? Isso é o que eu quero descobrir. Qual é o tempo? Oito. Meu tempo, oito. Multiplicação aqui para fazer. A multiplicação que tem para fazer é difícil? Moleza, né? Vezes oito. Quatro mil vezes oito. Quanto que é quatro vezes oito? Trinta e dois. Então você vai colocar lá. Mil e seiscentos igual. Trinta e dois mil e i. Professor, eu posso multiplicar o quatro mil pelo oito? Tem o i no meio. Faz favor, né? Multiplicação não interessa a ordem. Ou você esqueceu daquela frase que a ordem dos fatores não altera o produto. Não interessa qual é a ordem. Você pode multiplicar à vontade. Pergunto. Quem está multiplicando o i? Trinta e dois mil. O que eu faço com o trinta e dois mil? Passo para o outro lado, dividindo. Mil e seiscentos dividido por trinta e dois mil. Olha você em casa, ou você que está aí assistindo na web. Como você tem uma tendência miserável de escrever o maior em cima e o menor embaixo? Cuidado. Não é isso que você faz. O cara que está multiplicando a letra é que vai embaixo. A tendência de você colocar o maior em cima é grande. Cuidado. Você vai errar o exercício. Cuidado com isso. Posso cortar algum zero? Posso. E eu te faço outra pergunta. Voltando ao nosso exercício anterior. Para jogar o valor do quatro por cento, que era o valor do i, na fórmula, eu não dividi ele por cem? Significa que se eu estou usando a fórmula para achar o valor do i, ele vai estar dividido por cem. Eu vou ter que multiplicar ele por cem no final para descobrir qual é a minha taxa. Por isso, essa divisão, toda vez que eu vou achar o i, vai ser um número menor que um. Porque se der mais que um, é acima de cem por cento. Então, toma cuidado que se você escrever o maior em cima e o menor embaixo, você vai errar o exercício por besteira. Quem está multiplicando o i é que vai na parte de baixo. Eu tenho que fazer dezesseis dividido por trezentos e vinte. Pega o rascunho, você sabe que você tem que fazer lá no rascunho conta, principalmente de dividido. Porque pensa numa conta que você deixou para trás depois que você parou de fazer o seu segundo grau. Segundo grau você já não fazia, né? Já usava a maquininha lá para ajudar. Dezesseis dividido por trezentos e vinte. Dezesseis cabem trezentos e vinte quantas vezes? Nenhuma. Coloca o zero, coloca vírgula e acrescentam zero. Cento e sessenta cabem trezentos e vinte quantas vezes? Nenhuma. Coloca outro zero e acrescentam zero lá. Agora dá. Aleluia. Mil e seiscentos por trezentos e vinte vai dar quantas vezes? Cinco. Por quê? Trinta e dois não é exatamente o dobro de dezesseis. Por isso dá o cinco. Cinco vezes. Cinco vezes zero? Zero. Cinco vezes dois? Dez. Sobra? Um. Cinco vezes três? Quinze com um. Dezesseis. Sobrou? Zero. Qual é a minha taxa? Zero vírgula zero cinco. Que é cinco por cento. Peraí, peraí, peraí. Cinco por cento ao trimestre. Cinco por cento ao trimestre. Difícil? Nem um pouco. Tem pegadinhas? Um monte de pegadinha. Toma cuidado que toda hora ele está querendo que você erre um detalhezinho. Por isso ainda cai em concurso. Ou você acha que vai ser um cara que vai botar o trinta e dois mil em cima e o mil e seiscentos embaixo? Vai passar de dez por cento dos caras que vão fazer isso. O cara que não estudou faz. O cara que não estudou erra, porque não toma cuidado, está fazendo. Acaba errando o exercício. Vamos lá. Para frente. Tem mais um aí na minha sequência. Coloquei o próximo aí. É o exercício quatro agora. Diz assim. Cálculo do capital. Opa, nesse exercício eu vou querer calcular o capital. Está dizendo assim. Qual o capital que gera um montante de oito mil e oitocentos e cinquenta em nove meses aplicado a taxa de juros de dois por cento ao mês? Qual a primeira coisa que eu reparei? Quando ele falou nove meses aplicado a taxa de juros de dois por cento ao mês. Ele já deu um sorriso. Porque não precisa transformar nada. Já está igual. Ele deu o que valor? Montante. Oito mil. Oitocentos e cinquenta. Ele disse a taxa de juros? Falou. Qual é a taxa de juros? Dois por cento ao mês. Disse o tempo? Disse. Tempo é quanto? Nove meses. Vai nascer o moleque aqui. Nove meses. E eu quero saber quem? O capital. Professor, mas na minha fórmula vai dar? Vai. Presta atenção. Primeira coisa. Antes de substituir em fórmula, você sempre tem que tomar o cuidado de fazer o quê? Transformar esse cara para número decimal. Dois por cento é zero vírgula zero dois. Tranquilo aí? Zero vírgula zero dois. Agora eu vou substituir meus valores. A minha fórmula é jcite. Mas tem uma outra fórmula também, não tem? Qual é a outra que eu passei para vocês? Montante é igual a capital mais juro. Você não foi folhar para descobrir essa fórmula, né? Você tinha que saber de cor ainda. Espera aí. Mas não tem a fórmula do jcite? O que está escrito aqui mesmo? J. O que o j vale? Cite? O j não vale o cite? O que você vai colocar no lugar do j, então? O cite? O que vai dar? M igual a c mais cite. Ué, o j não vale o cite? É só substituir. Que letras sobraram? M. Sei o valor do m? Sei. C. Sei o valor do c? Não, mas o c é o que eu quero calcular. O c é o que eu quero calcular. Beleza. O i eu sei? Sei. O t eu sei? Então não tem só a letra c que eu desconheço? Ótimo. Então a fórmula agora está prontinha. Posso substituir. Qual é o valor do montante? 8.850. Esse c continua c, porque eu não sei o valor dele e deixo a letra c. Mas esse c também continua c. Vezes, eu sei o meu valor do i? 0,02. Certo? Olha lá na minha informação. E o meu valor do t? 9. Vezes 9. É, tem uma infelicidade agora, né? Não tem cara com zero para poder cortar. Vai ter que multiplicar o número com vírgula. Não vai ter jeito. O 8.850 é igual a c mais. Essa multiplicação. Pô, 2 vezes 9 também não está difícil, né? 2 vezes 9 dá 18. Então isso aqui é 0,18. Se eu escrever assim, 0,18c, mudou alguma coisa? Se eu colocar o 0,18 depois do c ou antes do c, está na mesma. Por quê? Não está fazendo vezes? 0,18c ou c vezes 0,18c, mesma coisa. Os dois caras aqui têm c? Então eu preciso somar eles. 8.850 é igual. Quanto c eu tenho aqui? 1,18c. Aqui? Olha, professor, mas aqui não apareceu nada. Por que aqui não apareceu nada? Porque na frente é 1. Aqui é 0. Aqui não tem nem perto de 0,5c aqui. Eu adoro perguntar para o aluno quanto c eu tenho aqui. Ele fala 2. Está maluco? Não tem 2 aqui. Tem 1 aqui e tem 0,18 aqui. 1 mais 0,18? 1,18c. Você quer dizer, professor, que 1,18 vai passar para lá fazendo o quê? Divisão com o número com vírgula? Minha mãe de Deus. 8.850 dividido por 1,18. O que você faz quando chega nesse ponto? Vai lá para o seu rascunho para fazer a divisão. Vamos apagar a divisão de antes e vamos fazer aqui. 8.850 dividido por 1,18. E, professor, eu nem lembro mais como é que começava esse troço de divisão com o número com vírgula. Para dividir por número com vírgula, eu tinha uma regra. A regra inicial era o quê? Igualar as casas depois da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Duas. Então, se eu acrescentar dois zeros aqui, a vírgula deixa de existir. E agora eu posso fazer a divisão. Eu vou fazer quem? 885.000 dividido por 118. Então, eu vou pegar o 885 dividido por 118. Vai dar quantas vezes? 8 vai dar? Não vai dar 8, né? Vai ter que dar 7. 7 vezes 8? E, professor, 7 vezes 8 eu nunca sei. Pensa o seguinte. 7 vezes 8 é o 56. O difícil é o 56. O difícil é o 7 vezes 8. Aí você lembra que o 7 vezes 8 é 56. E não esquece mais. Vai dar 6. Sobra 5. 7 vezes 1. 7 mais o 5. 12. Sobra 1. 7 vezes 1. 7 mais o 1 de antes. 8. Ei, caramba. Vai ter que emprestar. 15 tira 6. 9. Aqui sobrou 7. 7 tira 2. 5. Esse cara igualou. Você pode colocar o 0 ou aqui não colocar. Eu prefiro não colocar para não me atrapalhar no próximo. Não ficar atrapalhando o número lá. Abaixa o próximo. 0. 890. Desculpe. 590 por 118. Vai dar quantas vezes? 5. 5 vezes 8? 40. Sobra 4. 5 vezes 1? Mais 4? 9. 5 vezes 1. 5. Que maravilha. 0. Tem quantos zeros para baixar ainda? 2. Acrescenta 2. Zeros. Resultado da minha divisão? 7.500. Esse aqui era o C, né? Esqueci de colocar aqui. Pode ser que meu C é 7.500 reais. Era o C que eu queria achar? Era o valor do C. Perfeito. Morreu o exercício. Muito difícil? Não, né? Só cuidado que a gente não está acostumado a fazer essa divisão aqui. Depois que inventaram a maquininha de dividir, a gente faz tudo na calculadora. Detalhe. Ah, eu estou estudando agora, eu estou fazendo na calculadora. Joga aquele troço fora. Se você... Talvez você está assistindo no computador, usou o calculador do computador, não joga o computador fora, não. Só esquece que existe a função calculadora. Por quê? Você precisa fazer contas. Não esqueça tanto, né? O João Paulo quase me matou aqui. Não, mas para informática eu não posso esquecer do computador. Tá, beleza. Mas o detalhe é o seguinte. Não use a calculadora. Faça a conta. Por quê? Você demora um tempo. Ah, eu estou demorando uns três minutos para fazer uma conta de divisão porque eu não estou treinado. Exatamente por isso. Porque você não está treinado. Você precisa treinar. Você vai diminuir o seu tempo para fazer a divisão. Na hora da prova, você não vai perder tempo. Ou você vai deixar para treinar no dia da prova. Aí não vai dar certo. Vamos lá. Continuando aqui. Logo na sequência eu coloquei assim. Cálculo do tempo. Também coloquei um exercício de juros simples para calcular o tempo. Diz lá. Por quanto tempo devo investir um capital de R$ 9.800,00, a taxa de 7% ao trimestre, para obter um montante de R$ 16.317,00? Primeira coisa. Tirar as informações. Primeira informação que eu tenho é o capital. O capital é de R$ 9.800,00. Ele disse que a taxa era de 7% ao trimestre. E 7% ao trimestre. Logo depois ele falou que obteve um montante de R$ 16.317,00. Montante R$ 16.317,00. Quero saber por quanto tempo esse negócio ficou aplicado. Só toma um cuidado muito grande. A sua taxa está em quê? Significa que o tempo que você vai achar vai estar em trimestre. E eu aposto com você que nas alternativas estaria lá em anos, meses. Que aí se você não transformar o trimestre para anos e meses você vai errar. Beleza? Primeira coisa. O 7% eu vou deixar desse jeito? 0,07. Peraí, mas a minha fórmula não é J-City? Está faltando J. Quem é o J? 16.317,00 menos 9.800,00. Certo? Por quê? O montante é o capital mais o juro. Se eu tirar 9.800,00 desse cara, sobra quanto? 6.517,00. Pense o seguinte, tira 10.000,00 fica 6.317,00. Somos 200,00 que faltar, chega lá no 6.517,00. Agora a fórmula que eu uso é qual? J-City. Juros eu sei? Sei. 6.517. Capital? 9.800. Taxa de juros? 0,07,00 vezes o tempo que eu quero descobrir. Agora eu estou alegre de novo. De novo tem zerinho para cortar com as casas depois da vírgula. Quantos zerinhos? Só dois. Bonitinho, olha. Dois zeros, duas casas depois da vírgula. Cancela, cancela. Na prática eu tenho que fazer 98 vezes 7. 6.517 é igual 7 vezes 8. 56 de novo, lembra? Já está fácil. Você lembrou que o difícil é o 56? Sobra 5. 7 vezes 9, 63. 63 mais 5, 68 vezes t. O que eu faço? Esse cara vai passar para o lado de cá? Dividindo. 6.517 dividido por 686 é igual ao valor de t. Com o agravante você vai perceber que você vai estar para dividir direto, né? Tudo. Porque aqui está menor que o 688, 86. Então lá para o seu rascunho, 6.517 dividido por 686. Eu tenho que ver quantas vezes vai dar isso aqui. Vai dar 8 ou 9? Vai dar perto, não é? Quase 10. Será que vai dar perto do 10? Será que vai dar 9? Vamos tentar o 9. Se não der, depois você faz o 8. 9 vezes 6? A tabuada do 9 é uma desgraça, né? 9 vezes 6, 54. Sobra 5. 9 vezes 8? 72. Mais o 5 que sobrou antes? 77. Sobra 7. 9 vezes 6 de novo? 54 mais 7? 61. Rolou, mas está difícil. Não vão demorar mais na conta de mais do que na conta de vezes, né? O que eu vou fazer agora? Subtrair. 7 tira 4? 3. Do 5 eu vou ter que emprestar. 11 tira 7? 4. Aqui sobrou 4. 3. O que eu faço aqui? Coloco vírgula e acrescento 1? 0. Mas eu, como observador, eu já estou vendo que 343 é a metade de seguida. 686, não é? Sempre que isso acontece, vai dar quanto? 5. 5 vezes 6. 30 lá. Sobra 3. 40 com 3. 43 sobra 4. 30 com 3. 34. 0. 9,5. 9,5 o quê? Tempo é igual a 9,5 trimestre. Ih, caramba! Não tem trimestre para assinalar. Eu preciso transformar esse negócio em outra coisa. 9,5 trimestre dá mais que um ano? Dá. Um ano tem quantos trimestres? 4. Então, dois anos tem? 8. Não é 9,5? Opa! Então, eu sei que eu vou ter 8... Opa! Dois anos, né? Oito trimestres, que são o quê? Dois anos. Peraí, mas se eu tirar dois anos do nove trimestres e meio, sobram quantos trimestres ainda? Não sobra um trimestre e meio? Um trimestre são quantos meses? E meio trimestre? Meio trimestre é um mês mais meio mês, não é isso? Peraí. Então, 1,5 trimestre são quantos meses? Quatro meses e meio. Como é que eu escrevo quatro meses e meio? Quatro meses e 15 dias. Porque eu te disse que, para a matemática, a matemática financeira, um mês tem quantos dias? 30. Então, se deu meio mês, deu 15 dias. Ah, que transformação horrível! Nada feito. Depois tenta em casa de novo. Sugestão. Pega o 9,5, faz vezes quatro. Aí você vai descobrir o quê? Desculpe, faz vezes três. Aí você descobre o quê? Descobre quantos meses são. A hora que você descobriu quantos meses são, fica mais fácil para você transformar em anos, que daí você chega mais fácil no resultado. Se você fizer vezes três, um trimestre não são três meses? Aí você vai descobrir quantos meses são. Tirar 12, tirar 24, você fica... Acho que você entende melhor o que é ano, certo? Vamos para frente. Logo depois, se você olhar na sua folhinha, apareceu escrito lá, juros compostos. Qual a diferença principal entre juros simples e juros compostos? Juros simples, o cálculo do juro é sempre feito de cima do mesmo valor. E juros compostos, não. O que eu fiz? Coloquei aí na sua folhinha, no seu material, uma tabelinha para você preencher. Nessa tabelinha está escrito lá, considere a situação problema que diz o seguinte, a evolução de um capital de mil reais aplicado a 10% ao mês nos dois sistemas de capitalização. Então, tem uma tabelinha aí para ser preenchida. Se você olhou lá no meu material, está lá. Montante simples e montante composto. Aí aparece tempo zero, tempo um, tempo dois e tempo três. Para você preencher. Eu não vou fazer a tabelinha aí do jeito que está aí. e vou fazer para você preencher lá. Primeira coisa que você tem que saber. Ele disse qual era o capital que ele iria utilizar? Então, no tempo zero, eu tenho aquele capital. Aquele capital é o meu? Montante, porque eu não tenho nada de juros no tempo zero. Estou no tempo zero, eu tenho quanto? Mil reais. Mil reais. Ele disse que o juro que ele vai pagar para você é de quantos por cento? Tá, calcular 10%, até eu consigo, né? Imagina vocês aqui e você que está aí em casa assistindo. Fácil. Quanto que é 10% de mil reais? Cem. Significa que depois de um mês eu tenho mil e cem. Tranquilo? Depois de um mês eu tenho mil e cem reais. No juros simples e no juros composto? Também. Também vou ter mil e cem depois de um mês. Por quê? No tempo unitário, o juros simples e o juros composto são iguais. Agora para frente que muda. Por quê? No juros simples eu vou calcular de novo 10% do mil. No juros simples eu sempre calculo a minha porcentagem em cima do primeiro valor. 10% de mil não continua sendo cem reais? Depois de dois meses eu vou ter mil e duzentos. Depois de três meses? Mil e trezentos. Por quê? Vai sempre aumentar cem reais. Se você prestou um pouco de atenção, você percebeu que o juros simples é uma progressão aritmética. Você sempre soma o mesmo valor. Não soma sempre cem? Agora o juros composto mudou. Por quê? Porque agora eu não quero 10% lá. Para chegar no tempo dois eu quero 10% desse aqui. Eu deixei meu dinheiro lá mil reais guardadinho para o cara. Ele usou e eu estou cobrando 10% de juros composto. Depois de um mês ele vai me dever cem reais a mais. Depois eu quero 10% de quem? Dos mil e cem. Não dos mil que eu emprestei. Ele já estava me devendo mil e cem. Então eu quero 10% desse cara. Quanto que é 10% de mil e cem? Cento e dez. Então eu vou aumentar cento e dez agora. Vai para quanto? Mil duzentos e dez. Opa, aqui começou a ser diferente. E agora para o terceiro eu quero saber o juros em cima de quem? Mil duzentos e dez. Quanto que é 10% de mil e duzentos e dez? Cento e vinte e um. Se eu somo cento e vinte e um eu vou para mil trezentos e trinta. Você viu que está aumentando mais? Ah, mas só aumentou trinta e um a mais. Ah, pensa aí o cara que investiu um milhão de reais. Eu acho que ele vai notar a diferença? Oh, se vai. Então o juros composto é juros sobre juros. E esses valores aqui são uma progressão geométrica. Porque eu sempre multiplico, nesse caso, por um vírgula um. Se pegar esse vezes um vírgula um, dá esse aqui. Multiplicar por um vírgula um, dá esse aqui. Multiplicar por um vírgula um, dá esse aqui. Daí vem a fórmula. No juros composto eu calculo direto o montante. Montante é igual a capital que multiplica um mais i elevado a t. Um mais i elevado a t. Onde o montante continua sendo o m, normal. O c continua sendo o capital. O i continua sendo a taxa na forma de cima. E o t continua sendo o tempo. Só com um detalhe. O i é que manda. Se eu disser que a taxa é o mês, vai transformar o tempo em meses. Se eu disser que a taxa é trimestral, o tempo tem que ser transformado em trimestre. Claro, se ele for diferente, se for igual, já não tem problema. Eu quero fazer com vocês um exemplo. Na sua folhinha deve ter um exemplo aí, não tem? Ou eu tenho que trocar a folhinha. A minha folhinha está aqui, a outra folha tem as formulazinhas lá. Diz assim, o investidor aplicou a quantidade de 5 mil reais a taxa de juros compostos de 5% ao mês. Que montante este capital poderá gerar após 3 meses? Fórmula do juros é o quê? Montante igual a capital que multiplica um mais i elevado a t. Eu sei o quê no exercício? Ele deu informação. Que informação ele deu? Capital é quanto? 5 mil. Taxa é quanto? 5% ao mês. 5% ao mês. Que eu vou usar como na fórmula? 0,05. E qual é o meu tempo? 3 meses. T é igual a 3 meses. Tranquilo as informações? Beleza. Ele quer saber quem? Montante. Só substituir na fórmula. Não é bem assim, só substituir na fórmula. Por quê? Quando você substitui, você vê que montante é igual a 5 mil. Que multiplica 1 mais o i. Quem é meu i? 0,05. Elevado ao meu tempo, que é 3. Aquele expoente lá dá trabalho. Montante é igual a 5 mil. Que multiplica 1,05 elevado a 3. O que significa expoente 3? Fazer ele vezes ele mesmo. Não vai me fazer esse cara vezes 3, que aí ferrou tudo. Você vai fazer 1,05 vezes 1,05. E depois o resultado vezes 1,05 de novo. 5 vezes 5? 25. Como lá é 0, vai ficar o 2. 5 vezes 1? 5. Multiplicar por 0? Põe os 0. Se não, depois você vai esquecer que tem que pular mais uma casa aqui. 1 vezes aquele cara? 5, 0, 1. Somando, 5, 2, 0, 1, 1. Quantas casas depois da vírgula? Duas aqui, duas aqui. 4. Acabou? Eu vou pegar esse 1,1025 e multiplicar por 1,05 de novo. 5 vezes 5? 25. Sobra 2. 10 com 2, 12. Vai 1. Vai 1 já porque é 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 0, 0, 0, 0, 0. Para não esquecer que tem que pular uma casa. E o 1, esse eu consigo fazer. Não preciso nem de ajuda aqui, porque esse está fácil. Somando, 5, 2, 6, 7, 5, 1, 1. Quantas casas depois da vírgula? 6 casas. 6 casas. Agora é só jogar na fórmula de novo. Montante é igual a 5.000 vezes 1,157625. Qual é aquela pergunta que eu sempre faço? Se tem como passar vírgula algumas casas. Tem zero aqui? Tem quantos? Então eu posso passar vírgula 1, 2, 3 casas. A vírgula vem para cá. Na hora de fazer a minha conta, eu vou pegar 1.157,625 vezes 5. Vamos lá para o meu rascunho. 1.157,625 vezes 5. 5 vezes 5? 25. Sobra 2. 5 vezes 2, 10. 12. Vai 1. 5 vezes 6? 30 com 1? 31. Vai 3. 5 vezes 7? 35 com 1, 36. Vai 3. 5 vezes 5? 25 com 3? 28. Sobra 2. 5 vezes 1? Com 2, 7. E lá? 5. Quantas casas depois da vírgula? 3. 5.786 com 12 centavos. Oi? Desculpa aqui. 5 vezes 7, 35 mais 3. Opa, aqui eu errei. Verdade. 5 vezes 7 dá 35 com 3, 38. Sobra 3. Fechou. Então vai ser 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 7. 8. 13. Porque nós não colocamos 3 casas depois da vírgula. E como o número é 5, arredonda para cima. Beleza? Falaram já que o meu tempo estourou. Vamos cortar, que tem um intervalinho. E depois temos a aula de informática com o João Paulo. Beleza? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho